A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês estão vendo o restaurante? Estou morrendo de fome! Mas pizza não! Chega de pizza em todas as refeições! Você nunca vai comer de novo se bagunçar essa missão! Posso comer pedindo que... Ai, uns tacos mexicanos! Eu sou o único membro dessa equipe que acha que a dominação do mundo é mais importante do que tem pro almoço! Agora vamos nos concentrar no que realmente importa e é assim que vamos capturar o Pikachu!